O Festival Vila Micos agitou o final de semana dos brasileiros. Mas infelizmente, gente, não foi só alegria, né? Porque a farra acabou pra um chibungo que, ó, passou a mão em nada mais, nada menos que 23 celulares no evento. É o quê, ó? É, foram 23, apenas. As informações desse furdunço é o nosso Matrix da Notícia. Roda o VT! O que seria pra ser uma noite festiva terminou aqui na 5ª Delegacia de Polícia. O indivíduo teria furtado cerca de 23 celulares durante a festa. Na hora do tumulto lá, que começou DJ lá, eu tava com a bolsa, ele pegou, enfiou a mão dentro da minha bolsa e pegou meu celular. Aí, na hora que eu vi que ele tinha pego o celular, eu fui e abracei, peguei no braço dele e falei pra ele, você me dá o celular, eu vou quebrar teu braço. E você é a parada da delegacia. Aí, ele pegou e falou assim, não, não faz isso não, eu vou te entregar o celular. Eu falei, tu roubou um iPhone 7 dourado, né? Aí, ele falou assim, tá comigo, vamos lá no banheiro que eu te dou. Eu falei, não, eu quero ir lá agora. Aí, ele foi entregando o celular, entregando o celular, entregando o celular, ele entregou uns 6 celulares. Aí, eu, na hora que ele entregou os 6 celulares, eu tava, eu vi a PM, aí eu chamei eles, levei ele até lá e falei, olha aqui, ó, ele roubou um multicelular, ele tá cheio de celular. Ao fazer a abordagem, fazer a revista, descobriram que tinha algo estranho por dentro das calças dele. Era uma outra calça, inclusive uma calça bastante usada pelas mulheres, uma calça leg. Dentro dessa calça, tinha 23 aparelhos telefônicos. Percebi que eu tinha perdido, né, o telefone. Depois de muita tentativa, como eu tenho um iPhone, ele possibilita diversas formas de segurança, eu consegui ligar meu aparelho de um computador. Aí, consegui rastrear e consegui ligar, né? E quando eu liguei, já se encontrava aqui no quinto DP, né? Leonardo Paulino da Graça, de 32 anos, ele morador da Ceilândia, foi preso e vai ser autuado por todos os crimes de furto que ele cometeu. Se todas as vítimas vierem à delegacia, são 23 que ele vai ter que responder. DF Alerta, a verdade na lata.